E aí, meus indíssimos, tudo bem com vocês? Quem tá vindo pelo meu antigo canal já sabe que eu estou agora em um novo, que eu comecei do zero. É complicado? É. Mas depois de tanto tempo, de tanta indecisão, eu realmente optei por começar tudo do zero. Mas enfim, se você não viu esse vídeo, tá lá no meu canal antigo, eu tô explicando tudo por lá. E pra quem tá vindo aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Mas agora vamos ao vídeo de hoje. Essa ideia de vídeo eu vi lá no canal da Shakira, o canal Beleza Exterior, que é um vídeo sobre produtos que eu acabei esquecendo da existência. Deixando claro aqui que não são produtos vencidos, mas também não são produtos reprovados. São só produtos mesmo que eu deixei de usar, que eu conheci outros. Inclusive tem produtinho que tá até intacto, porque eu nem testei. Tá tudo bem separadinho aqui nessa caixinha. Então, vamos ver aí como que vai ficar essa maquiagem com esses produtinhos esquecidos. Começando com as sobrancelhas. Um produtinho que ficou muito esquecido foi essa paixinha da Miss Lari. E ficou esquecida porque eu comecei a usar a paleta da Boca Rosa pra preencher as sobrancelhas. Aquela Copacabana 2. Peguei umas duas gotinhas aqui do diluidor da Miss Lari. Que é um produto que não tá tão esquecido, mas eu não tenho usado ultimamente. Sobrancelhas já estão preenchidas aqui. Eu confesso que foi um pouquinho difícil, porque eu já tô bem desacostumada a usar paixinha. Mas, pra mim essa paixinha da Miss Lari nunca foi um reprovado. Pra hidratar minha pele, eu vou usar com vocês pela primeira vez esse encanto do unicórnio da Fally Beauty. Aqui ele diz que é oil free, aqua gel, primer e iluminador. E ele promete só controlar a oleosidade da pele e aumentar a durabilidade da maquiagem. Dá pra ver aqui que ele não é muito líquido, mas pastosinho. Nós vamos ver como é que vai se comportar a pele. Andando aqui no espelho, ele deixou uns brilhos bem discretinhos no rosto. Minha pele já tá bem sequinha, tá com um toque macio, suave. Bom, do jeito que minha pele ficou aqui, eu já dispensaria o primer. Até porque, esse serum já é bem um primer mesmo. Porém, eu vou usar aqui com vocês esse primer da Twin, que ele promete salvar a pele, disfarçar os poros e aumentar a duração da maquiagem. Bom, gente, os poros já estão bem embaçados. Agora, vamos à base. Eu fiquei em bastante dúvida de qual usar, porque tanto a base da Diversa, quanto a base da Luizance, essa daqui, que é a Mega Matte, já tinha bastante tempo que eu não usava. Porém, eu optei pela da Luizance, inclusive já tá até aqui escorrendo a minha mão. Vou fazer a aplicação aqui com vocês. Bom, gente, agora que eu já lembrei por que que eu não uso mais essa base, então vamos usar o contorno, né? Eu vou usar aqui com vocês essa base da Ruby Rose Fills. Ela é na Chocolate Amarco. É, Chocolate Amarco 40. E aí a gente vai usar o contorno. E aí a gente vai usar o contorno. Pra selar agora todo esse contorno Eu vou vir com esse pó da Visela Que é um pó vegano micro anisado A cor dele é a 11 Agora eu vou usar com vocês O BT Tint da Brenda Tavares Eu sempre usei ele mais como blush Do que como lip tint Essa aqui é a cor Dorothy Bom gente não repara essa chinelada Que eu acabei de fazer uma grande M Mas enfim Vou dar uma aliviada com esse pó da Playboy Já tem um tempo pouco no uso A cor dele é a 1 Bom já tirei o pó de quase todo o rosto Estou com um pó aqui na região das olheiras Vamos para os olhos Eu vou usar esse quartetinho da Ludurana Que é o fundo do mar Esses tons aqui de azul Essa paletinha neon Da New Face São tons mais de rosinha, roxo Tem com 9 cores Eu não sei porque eu parei de usar essa paleta Porque é uma das mais pigmentadas que eu tenho aqui Fora a outra que é a Orquídea Desse mesmo modelo aqui da Ludurana Eu peguei um tom de lilás aqui E vim esfumando as bordas Desse azul Só as bordas Agora eu estou vindo com a sombra Cintilante Na verdade ela parece um pigmento Da paletinha também da New Face Eu acho que ela parece um pigmento Ainda mais que por causa da textura dela Não parece de sombra mesmo E aqui em cima do azul Já ficou uma coisa bem lindíssima Bom gente, eu já finalizei a parte de baixo Só coloquei um lápis aninha d'água E apliquei a sombra azul Aliás, esfumei Enfim Como eu não tenho nenhuma bruma Ou sido postiço que eu tenha esquecido Então eu vou colocar aqui em off E já volto pra poder passar o iluminador com vocês Bom gente, voltei Cílios colados, bruma aplicada E agora Vamos ao iluminador Eu escolhi esse da Ruby Rose Que é o pó iluminador Que é o pó iluminador Que é o pó iluminador to glow Ele é na cor spice Já tem bastante tempo que eu não uso ele O tom dele aqui é perfeito Pra pele negra É muito pigmentado É muito pigmentado Bem predeste mesmo Só queria saber Onde que esse pincel encostou Pra ter feito essa sujeira aqui Agora é pro batom Eu ia usar esse da Max Love Só que com essa maquiagem aqui Realmente não vai combinar Então Eu peguei esse Marçal A da da Pop Que é um batom também Que eu já tem bastante tempo Que eu não uso Então Acho que vai ficar melhor com ele Bom gente Esse foi o vídeo de inauguração do novo canal Espero de conheça Que vocês tenham gostado Mais uma vez Eu desejo boas vindas A todos vocês Seja você inscrito antigo Seja você inscrito novo Tá caindo aqui de paraquedas Um canal novo Enfim Espero contar com o like de vocês Comentário Compartilhamento também E também me sigam lá Nas minhas redes sociais No meu caso Só o Instagram Que é o Arroba Ferreira Maria of Underline É um perfil novo também Assim como o meu canal Lá tem fotos Tem Reels Tem post carrossel Tem GuiTV E também Estou muito presente nos stories Então vocês podem chegar Conversar comigo Dá aquele salve Que eu vou estar sempre lá Para ajudar vocês Beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau